Voltei, gente, depois de alguns dias offline aqui no YouTube, né, mas lá na AnimoTV eu tô fazendo live todos os dias, tá bom? Tem sala personalizada, mais sorteio para os seguidores, então se você não segue é só ir aqui no primeiro comentário fixado e seguir lá, belezinha? Eu quero mandar um salve também para um inscrito chamado João Vito. Eu tive a oportunidade de ir na casa de um colega aqui do Digníssimo e encontrar ele, e ele ficou muito, muito feliz de me ver e disse que tinha me conhecido pelo YouTube e tudo mais. E assim, eu nunca encontrei ninguém, nunca tive assim a oportunidade de encontrar alguém que eu conheço apenas pelo YouTube e a pessoa ficar tipo, meu Deus, é a Moni, não sei o que, e eu fiquei muito assim, sem jeito e feliz e muito realizada ao mesmo tempo. Então, um salve, um super beijo para o João Vito, tá bom? Gente, e é o seguinte, começou a temporada agora, né, dia 4, temporada 8 aí do Free Party, e eu consegui pegar a Platina 4 no segundo dia, de manhãzinha, assim, na verdade foi um pouquinho mais de 24 horas, eu peguei o Platina 4, eu fiquei super feliz. E até hoje eu tô no Platina 4, pois é, é uma longa história, gente, quando falta menos de 20 pontos, vamos pegar o diamante, parece que o trem... Enfim, mas a gente tá treinando, tá buscando, tamo treinando com a guilda, primeira vez agora eu tenho a minha guilda formada, na temporada passada não tinha, e agora estamos aí com os caçadores, eu tô bem feliz, quero mandar um super beijo, um cheiro na Bíblia do Zé pra todo mundo da caçadora, beijo, amo muito vocês, E, gente, a gente faz uns squads muito bons, os meninos jogam o Fino do Fino, e é isso aí, espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários como é que tá sendo essa experiência de vocês nessa nova temporada, Eu, particularmente, tô achando um pouco complicado, um pouco difícil, tentei um duo, mas prefiro squad, galera, prefiro squad, então, nem que a gente tenha que treinar mais, né, Mas eu vou tentar ainda encarar o squad mesmo, solo eu não gosto de jogar solo, acho muito solitário, aquela coisa toda, né, muito tenso, Então, eu gosto muito do squad, eu gosto muito da zoeira, então, acho muito bacana, tá? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se você não for inscrito, já se inscreve aí, belezinha? Então, simbora comigo! Bom, por mim, a gente ia lá pra Rim Village, vamos pra Rim Village, então, carro foi dada por mim e pelo Thunder, Não veio ninguém, não, essa carro tá gode, mas agora brota, agora brota! Atenção, amigos da Rede Globo, estamos aqui em mais um squad da Money Game, guilda Caçadores, rumo a Brose! Ai! Morro de Bimazaki! Ai! Ih, não tem couve! Eu tô levando bala! Bom, eu vou lá pra cima, porque eu não vou ficar aqui, né, que eu já levei bala demais. Derrubei! Cadê? Cadê? Cadê o que tá ruxando? Quase é verde, cadê? Quase é verde! Vi! Visualizo! Vou me curar! Epa! Levei! Lá de cima! Hum, tem lá em cima, tô sem kit! Tem, tem lá em cima! Ó, um flanqueando lá em cima, lá no morrão, ó! Sim, aham! Mataram o Joker, mataram o Joker! Mataram o Joker que tava aqui? Vou pegar o Joker que tá flanqueando, morrer! Derrubei um ali! Matei, beleza! Ih! Vai, 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 Tandê! Carrega, Tandê! Tandê vai carregar, Calgode, Calgode! Tem dois squads ali tretando! Calgode, pegar a negativa! Pegar a negativa aqui! Ai, safe! Maledita! Tem pistolinha? Tem pistola? Obrigada, era só uma! Bom, a gente tá gode-godemente na negativa! Vou roubar aquela kill, né, véi? Sai aqui! Vem aqui, mano! Vem aqui, ó! Aqui, ó! Por aqui! Eu tava querendo papar o aqui, eu digo, vou seguir o Tandê! Tandê, tem um cara na sua frente! É Tandê! Eu não vou nem dizer nada que tem um cara aqui, sabe? Assim! Eu não vou nem dizer... Eu não vou nem dizer assim, sabe? Que... Sei lá o que aconteceu! Eita, Tandê! Tomou a pistola da frente! Ai! Eu tinha gel, né, mas... Porém, entretanto, toda vida... Não, eu vou morrer! Bom, se eu falar assim que eu tenho só o quê? Esse kit! Se fodeu! Eu tenho só esse kit! Meu Deus! Eu tenho só esse kit, Tandê! Tandê, eu não tenho kit, Tandê! Eu tô com 7 de HP, Tandê! Me dá kit, pelo amor de Deus! Kit! E ela tá com a pistola rápido, Tandê! Caceta e planeta! Ai! Ai, que merda, velho! Agora eu não tenho mais nada! Nem kit, nem nada, nem nada! Ah, morreu! Morreu, partiu! Moniz Games! Moniz Games! Já era, Moniz Games! Meu Deus! Godmint! Não tem palavra pra Godmint, não, por favor, tá? Roba kill! Roba kill! Roba kill! Cadê? Tandê, foi evitado! Bota, silenciada, a mão de do... Bala pra mostrar a posição! Logicamente! Desce aqui, capa! Você pode subir o cap em 1? Tu acha porque ele tá na guilda, filho? Tu acha porque ele tá na guilda? Ah! Sander carrega! Mano, nossa, velho! Cribo! Que coisa louca! Eu tava com 7 HP e ainda consegui salvar o Thunder ainda, e aí o Thunder vai e me salva de novo, e aí... Que... Que doideira, velho! Que partida, uma louca! Valeu demais! Cocteau até pronto! O mapa do Dark vem aqui, ó! Vamos pra capital! Pelo menos, né? Lá não tem loot, mas pelo menos, talvez não tenha gente também. Lá tem muitas casas sem loot! Casarão, velho! Eu apoiava, nós caímos sempre de cota tua, cota tua, cota tua, cota tua! Cota tua! Tá vindo um cara! O que você pensa desse um cara que tá vindo? Não, tem um... Tem um squad! Tem um squad! Bom, eu acho assim, que a gente, como a gente vai andar muito tempo no limpo, é melhor a gente pegar a arma bem queira nessas casas aéreas! Meu Deus, os caras já estão no chão! Já! Eles estão no chão! Lógico! Tem um aí em cima dessa casa L! Meu Deus, comigo? Aham! Aham! Exatamente! Com você! Exatamente! Boa, garoto! E o do carrinho ali, ó! Mataram do carrinho? Que é meu token! Mataram o do carrinho aqui? Explodido? Explodiram o carrinho dele! Tem um jipe aqui, mas acho que esse jipe já ficava aqui! Tem cara aqui em Capitão! Tem cara aqui em Capitão, gente! Lá no 150! Meu Deus! Sem colete! Muito miado! Tá sem colete, Dark! Tá bem junto com você! Nessa casa aí embaixo! Muito miado! Muito! Só que eu tô sem arma de rush! A minha é ali, ó! Olha aqui, ó! Vem aqui alguém, por favor! Eu tô sem arma de rush! É bote! Caceta! Que assalto foi esse daqui! Ah, pelo menos vem colete 3! Vejo! Esses caras tão na merda, velho! Tão sem colete, sem nada! Eu tava atirando de silenciador! Negativo! Eu tava de silenciadorzinho, godmente! Alguém tem a pistolinha de cura? Eu tô com dois kits, não tô querendo usar! Ninguém tem! Que ótimo! Ah! O que que meus olhos estão vendo? É a voz do Dark? Aliás, os meus ouvidos estão ouvindo! Alô! Derrubei um acular! Vamos finalizar logo aquele acular, né, Thunder? Tá aqui, ó! Aê! Tá com 10 de vidro aqui, ó! Tem que ter uma 3 de jogo aqui! Tem cara aqui no 75! Dois caras aqui, ó! Nos coisas aqui, ó! Tá aqui, ó! Tem um aqui! Ah! Morreu direto! Ah! É porque só tinha eles dois! Aí tu matou um e eu peguei o outro! Eu peguei dois! Ah, terminando! Terminando! Mandei teu um! Ano aí! Opa! O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Cadê? Pera aí, tá voltando aí! Caceta, véi! Eu não consigo, véi! Não tem gel! Digo, eu tenho um gel! Tem um cara aí! Tem um squad inteiro ali! Tem um squad! Um squad ali em cima! Eu subi pensando que era um! É sério? Não, o Tandar... Não, tem uma mina aí que é minha! Tem mina que é minha aí! O cara já falou, ó, eu dei T1, eu dei T2! Eu falei, ó, tá de boa! Batei três na granada aí também! Ai! Tô levando granada! Eu não! Que confusão é essa, velho! Tô só levando aqui! Os cara tá na... Tem cara demais, velho! Tem cara demais! Vou pegar safe! Partiu safe! Pega safe! Pega safe! Olha, derrubei o cara na mina terrestre! Derrubei o cara! Esse cara aqui, ó! Epa, 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 epa! Dá pra salvar? Dá não! Partiu! Pulou, pulou nas costas! Ai, fome! Capirou! Ah! Boa, velho! Olha que confusão ali no final! Mas foi muito top! Boa! Caraca, cada um fez 5 kills! Nossa! E esses quadros tão muito alinhados! Criendo! Top! Levamos 20! Ô, mano, agora é as caixas! Mano, eu batei um na mina... Não, eu peguei... Eu tava com 4 mina terrestre, saí espalhando pra tudo quanto foi buraco. Não é que um caiu? Meu Deus, eu amo a mina terrestre! Ah! Ah!